E a quarta-feira, o Conselho-Ministro roube na apresentação com a Plano Pacote Econômico. Neve apresenta o seu ministro coordenador de assuntos econômicos e exercícios, Fidelis Magalhães. O objetivo do Pacote Econômico Neato for exposta para a implicação negativa CIRA na economia nacional. Neve provoca o COVID-19. O Pacote Econômico Neato inclui isenção para o pagamento de contribuição de segurança social ou se trabalhador na empresa CIRA, onde garante a família ida e retém rendimento cada fulano dolar ato CIRA. Além de neve, fornece com participação salarial para o empregador CIRA, onde for subsídio para o trabalhador rejuntou. Durante o estado de emergência, o governo mostrou isenção para o pagamento de renda na propriedade do estado CIRA. Entretanto, o Pacote Econômico Neato inclui as medidas e garantias para a conectividade nacional, distribuição para bens alimentares CIRA, garantia para o fornecimento do serviço de telecomunicação, medidas fiscais CIRA, suspensão para o pagamento de fornecimento de eletricidade no BEMOS, inclui redução para a taxa CIRA. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, Ziamen.